O mau tempo está a dificultar o trabalho das equipas de resgate na localidade de Oso, nos arredores de Washington. De acordo com o último balanço, o aloimento de terras no estado norte-americano provocou 24 mortos. 30 pessoas continuam desaparecidas. É um processo lento e o tempo não tem ajudado. Na última noite, registámos o aumento da temperatura e uma diminuição da neve, mas a chuva mantém-se. Neste momento, estamos a tentar bombear a água do ribeiro, que se encontra do lado esquerdo, para que os cães possam entrar nessa zona. A chuva das últimas semanas e a geologia da região terão estado na origem do acidente. Na localidade de Oso, viviam cerca de 200 pessoas, mas as autoridades não sabem ao certo quantos habitantes se encontravam no local a quanto do acidente.